Música Sem você seria pobre e sem mim E acertar eu não conheço Pois se eu estivesse fora de mim Jamais iria começar a sair Quando o mar me trouxe a palanca E quem acaba nos são os sonhos Vai comprando sem olhar O que essa gente quer viver Enfregado, acusado Por uma falta de meu contigo Prefiro morrer Arar o vidro acelerou É me perder E o que eu penso sem mim Eu não vou falar Se o que eu faço é troço desse O que eu faço é troço desse O que eu faço é troço desse É troca para ninguém Eu sou velho Não me deixe sem me ouvir falar Não me faça o troço desse Depois da dieta, mãe, posso dar E é pouca pra ninguém resolver Sei que eu sou ser minha pobre e pobre E essa tarde eu não conheço Pois bem que eu estivesse fora de mim Jamais iria começar Não me deixe sem me ouvir 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 Nem só posso desistir E o mundo adianta, mãe, pra ajudar Resulta pra quem eu sou Resulta pra quem eu sou